E aqui no comercial Fênix você encontra a Félix Modas, que é a loja do homem elegante, né seu Félix? É isso mesmo. Com muita variedade pra você que procura ternos, calça social, camisas, também com tamanhos especiais, não é isso? Isso, olha, tem a camisa social do 2 ao 12, calça jeans do 36 aos 56, calça social do 36 aos 60. Temos variedade, camisetas também, todos os tamanhos especiais. Muita variedade pra você, camisa tem lisa, tem listrada, todas as cores que você procura. A gente tem aqui algumas amostras, olha só, vermelha, bem bonita. Gravatas também tem muita variedade, então aproveita, vem até aqui. Você que tá procurando tamanhos especiais aqui, você encontra com a qualidade que só Félix Modas traz pra você. Tem sempre uma promoção, cliente Shop Tour você já sabe que pode tirar um descontinho que você consegue. Tudo isso aqui no centro de Guarulhos. Isso, na rua Luiz Gama, 75, loja 6, dentro do shopping Começó Fênix. Telefone? É o 2529809. Félix Modas, o lugar de você, homem elegante, corre pra cá. Aqui.